O sistema é bruto, o sistema é bruto, o sistema é grande hein, 99941-1410, 99941-1410, esse é o Zap do Povo, manda sua informação, sua denúncia, sua selfie também pra gente, tá bom? Aqui pra Band, obrigado a você da Bahia, de Sergipe também hein, obrigado aos Sergipanos também por todo o carinho que tem dado aqui ao Brasil, tá bom? O sistema é bruto pra qualquer um hein amigo, qualquer um, ah ele tava de fome, vem cá você, pra você ver, ah, ô Brutinho, oi, por que você não apareceu ontem aqui rapaz? Não tá sabendo não Zéu, foi que eu, eu peguei meu ingresso e fui me divertir, você foi pro cinema rapaz? É claro, mas tinha de tarde, ah por isso que não apareceu ontem aqui, fui aproveitar né, ganhou o ingresso aí do pré vem cá e já foi, se mandou com a namorada né, que curtiu o cineminha, mas foi com a namorada ou com a outra? Eu fui, eu fui sozinho Zéu, eu me pipoca! Sozinho não fui eu, daqui a pouquinho a gente vai ter uma conversinha viu? Daqui a pouquinho, 99941 1410 99941 1410, esse é o Zap do Povo, tá bom? Zap do Povo, ó, daqui a pouquinho uma quadrilha internacional, quadrilha internacional direto da Colômbia foi presa em São Paulo, estava também em conexão roubando joalherias em Salvador, em Salvador amigo, pois é, como é, reportagem já? É isso? Reportagem completa já? Então joga aí, Léo Bala tem as informações, vai! Na verdade, de posse dos mandados de prisão, nós nos deslocamos até a cidade de São Paulo e lá conseguimos localizá-los e efetuar as suas prisões. Eles falaram que essa quadrilha tem quantos componentes, de onde são? Bom, eles não falaram acerca do número de componentes, mas pelo que nós investigamos, né, junto com a polícia de São Paulo, né, muitos deles têm ações, respondem a enquetes policiais pela prática do mesmo delito com outros personagens, tá? Então, por exemplo, a Cláudia Pajá, ela atua com mais outras pessoas, inclusive com seu próprio marido que se encontra preso hoje na Tailândia pela prática de arrombamento, né, o Paco, ele foi preso, né, e condenado na Colômbia pela prática, né, de arrombamento a uma casa de videojogos e foi condenado a 27 anos de prisão. Então, esses personagens, eles trocam, né, não sabemos ainda o tamanho da quadrilha, nós vamos continuar com as investigações corroborando informações com a polícia de São Paulo, com a polícia federal, que sai com a polícia, né, nacional da Colômbia, para nós identificarmos e tirar de circulação todos eles. Tá bom, então, doutor. Bom, o Zé Paco é esse de vermelho, o Jefferson é o de cinza, os dois não querem falar, estão à disposição da justiça. Jefferson, como é a ação da quadrilha? Quer falar? Fala alguma coisa? Nada. Posso? Vou falar. Prefere não falar? Não quer falar. Solicitamos o mandado de prisão, o judiciário baiano também, de forma muito célere, que decretou imediatamente. Seguimos a São Paulo, as equipes aqui do departamento, da Polícia Civil, e lá somamos com a polícia de São Paulo, identificamos todos esses indivíduos, os endereços, na verdade, e fizemos uma prisão, as prisões de três deles, dos cinco, fizemos a prisão de três, porque dois dos indivíduos, eles acabaram fugindo, acabaram indo para a Colômbia, vamos dizer assim. Eles não tinham ciência ainda do mandado de prisão. Ao analisar também outros roubos de joalherias, em que o modus operandi é o mesmo, nós percebemos que, logo após os roubos, eles iam para o país de origem, provavelmente levando joias, uma parte das joias, uma parte do dinheiro arrecadado, com a venda dos receptadores, que agora a Polícia de São Paulo também está fazendo a investigação naquele estado. Com a trilha internacional, e é claro que a Polícia Civil da Bahia, juntamente com a Polícia Civil de São Paulo, chegaram a essa conexão, infelizmente, essa conexão está no Brasil inteiro, esses bandidos estão cada vez mais tecnológicos. É, amigo, eu não estou falando de celular, não, tem um computador mesmo, interação de informações, e conexão também de assaltos. Eles roubam aqui, mas já tem receptadores em São Paulo, que já tem na Colômbia também, tem em toda a América do Sul, mas a nossa Polícia tem que estar também atenta, viu? Por isso que tem que ter investimento na segurança pública, não só nos estados, mas também no governo federal, na Polícia Federal, e também ajudar as nossas polícias nos estados, hein? Daqui a pouco a gente volta. Agora, a gente vem com não só o debate da Band, e com sucesso, a Bahia ontem, os candidatos com farpas, e amigo, tem muito mais aqui no Brasil, gente, o sistema é bruto, daqui a pouquinho a gente volta.